E aí Brasil, eu sou a Amanda Mendes, sejam bem-vindos a mais um Tô de Produto E hoje é dia de testar a Nina Secrets Eudora Recebi a linha completa aqui em casa, achei a identidade visual maravilhosa E os produtos são muito interessantes também Vamos ver juntinhos aqui na prática como cada um deles funciona A linha é muito bacana porque ela tem o objetivo de cuidar da nossa pele, de hidratar Tanto que esse primeiro produto é um Primer Hydra Blur Tem um cheirinho bem levinho, bem suave e gostosinho A textura bem aveludada Eu vou passar aqui na maçã do rosto, nessa região da testa, nas partes onde eu tenho mais poros Que é o legal a se fazer mesmo, né? Aqui no queixo Dá pra sentir e dá pra perceber também a diferença desse pra esse Deu uma amenizada nos poros Hum, é muito gostosinho a sensação Agora vou passar deste lado aqui também Recebi três tons de base e a gente vai ver aqui agora qual é o ideal pra mim A linha, ela tem disponível 17 tons pra atender várias tonalidades de pele Ela tem ácido hialurônico na composição e é uma base que promete dar aquele efeito glow e deixar a pele de fato hidratada Vou fazer um swatch aqui pra vocês Essa é a cor 55 Ah, eu tenho uma 45 também Esse é o 45, 55 e 65 Foram as três tonalidades que chegou aqui pra mim Eu tô entre 45 e 55, acredito eu Talvez essa fique um pouco mais escurinha, passe do meu tom Bom, a gente só vai de fato ter certeza na prática E aí agora pra aplicar a base eu já vou mostrar pra vocês a esponjinha Que é maravilhosa, muito fofa Olha só, ela ainda tá seca Eu vou dar uma borrifadinha de água Deixar ela úmida E vou experimentar Ai meu coração Vou experimentar a 45 O tom 45 só aqui Pra eu ter uma noção Olha, tô achando que a 45 vai dominar o rolê, viu A 45 ficou bem boa Mas por via das dúvidas, deixa eu passar a 55 de um ladinho aqui Só pra eu entender Gente, a 55 também eu tô achando mara 55 ganhou Eu acho que realmente é ela Eu nem vou passar meio a meio no rosto completo Porque eu gostei do acabamento Gostei da cor, enfim Eu achei que ficou bem parecido Então eu vou aplicar um pouco mais do tom 55 Pra gente ver o resultado No rosto todo A esponjinha É maravilhosa Será? Ai, agora eu tô me achando um pouco Alaranjada Ai meu coração Será que a certa seria a 45 mesmo? Talvez eu devesse ter feito um meio a meio Talvez Oh my god Já comecei o rolê o quê? Superdiçando base Ficando na dúvida Sabe o que eu vou fazer, gente? É isso Tô de teste Tô achando que ficou muito laranja Porque ela também vai oxidando Eita, não Pera Eu vou fazer a ideia do lado a lado A 65 eu acho que é muito escura mesmo Essa 55 já me deixou alaranjada A 65 ela é mais forte Nossa, vocês não tão entendendo Como que eu fiz isso daqui, gente? Que lambança foi essa? Meu Deus Bora voltar Pra Eu passei a 55 Achando que era a 45 Que desastre Meu Deus 45 Ela realmente fica com esse efeito glow Que eu tô achando sensacional É a 45, Brasil Ó, a 55 deixou muito amarelada Reparem Diferença Encontrei Tá vendo? Achei que era uma, não era? Agora eu vou tirar então a 55 desse lado E vou uniformizar Com o tom correto Talvez eu consiga usar a 55 Quando eu tiver bronzeada Sabe? Quando você volta da piscina Da praia E aí a pele dá uma mudadinha na cor Mas atualmente É essa mesmo Que perfeita Eu amei porque assim É exatamente o tipo de base que eu gosto Ela não é pesada Ela tem aqui uma cobertura de leve a média Fica com esse efeito glow Bem naturalzinha Acordei assim, tranquila Sabe aquela pele Saudável Que brilha Eu gostei muito Interessante Até acho que dê pra construir Algumas outras camadinhas Se passar mais produto Pra mim essa quantidade já tá sensacional Achei incrível Que base Pra quem gosta desse efeito glow naturalzinho É uma ótima opção Tô sentindo Uma pele bem hidratada Bem brilhante Olha Vamos agora pra essa paleta Que tá assim A coisa mais linda Reparem Essas cores Ai meu coração A perfeição A gente tem quatro tons opacos E quatro tons cintilantes Eu achei incrível Vou tá fazendo um swatch aqui pra vocês também Chocada com a pigmentação Olha isso Surreal Os tons são lindíssimos Dá pra fazer muita coisa legal com essas sombras Toda trabalhada no brilho É sobre E esses quatro tons, gente Surreal Que pigmentação perfeita dessa sombra Vamos passar um pouquinho aqui Eu amei os tons Tons terrosos Principalmente esse laranja Ele tá perfeito Eu vou inclusive usar ele Na minha pálpebra Que achei sensacional Olha isso Chocada É muita cor Vou dar uma misturadinha com o marrom Passar um pouquinho do rosa embaixo Prontinho Tô dando uma limpada aqui embaixo Dos olhos Vou até aplicar só uma gotinha De base Pra tirar esse O pozinho, né? Que caiu aqui da base Da sombra Fazer um pontinho de luz Bem aqui no cantinho dos olhos E agora vamos pro Balmy Tint Temos aqui duas opções Esse é o Balmy Tint Vinho Tóquio E esse o Balmy Tint Rosa Paris Vou passar esse rosa aqui Ele dá uma pigmentação E ele muda de acordo com a pessoa que passa De pele pra pele Muito gostosinho Confortável Dá pra sentir uma hidratação nos lábios E eu adorei a cor Eu fiquei curiosa Pra ver a cor do roxo Confesso Eu vou experimentar ele também Então deixa eu tirar E vamos pra ele Lindíssimo também Ó Ele deixa uma pigmentação um pouquinho mais forte, né? Mas não é extremamente roxo Tá vendo? Não fica assim Ele muda Agora eu vou tirar de novo Porque a gente vai passar batom Porque o próximo item dessa linha É o batom Ó, tirei E mesmo assim A boca continua Com uma pigmentaçãozinha Isso quer dizer que mesmo durante o dia Quando a gente passa O Balmy Tint Ele pode sair Mas ainda assim Fica uma pigmentação Na boca O que a gente gosta, né? Falando dos batons Nós temos aqui Cinco cores Cinco opções lindíssimas Pra usar e abusar Vou passar também pra vocês verem Começando do vermelho hibisco Depois vinho jasmin Rosé gardenia Pink peonia E terracota orquídea Lindíssimas, né? Fiquei apaixonada por todas essas cores O batom ele é líquido Efeito mate Agora qual cor eu vou usar? Difícil Difícil escolher uma só Mas eu gostei muito da terracota Confesso Vou passar Lindíssimo Ah, eu amei Dente sujo Ele secou rapidinho E ele é super leve Não fica com aquela sensação de Ai meu Deus Eu tô com batom na boca Sabe? Quando o batom é muito pesado Tá muito tranquilo Bem confortável Adorei vir aqui testar Nina Secrets Eudora Eu gostei muito Do resultado Da proposta da linha Essa base hidratante Com efeito glow Muito sonsinha Tudo pra mim Eu gostei muito Pra quem também é dessa vibe De uma make mais tranquilinha Tá aí uma ótima opção Minha cor 45 Vocês viram, né? Depois de toda essa confusão Eu concluí que a minha cor é 45 E que deu super certo Ficou bem bacana, ó Com o restante aqui do pescoço Tudo mais Me digam o que vocês acharam Gostaram da pigmentação Das cores dos produtos Esse batom tá tudo Essa cor me ganhou Imagina o vermelho Deve ficar o quê? Uma ousadia perfeita Bem tranquila Deixem aqui nos comentários Se vocês gostaram Que eu vou trazer mais vídeos De todo produto Com makes sensacionais Pra vocês Um beijão E até a próxima E até a próxima